Estamos de volta e ao vivo, acredita criatura? Então vem, 1h59min, o Bande Cidade já está de volta ao vivo com muita informação, daqui a pouco tem o cara de Tobias para a gente falar de esporte. Agora eu vou girar por Mineiros, saber as notícias do sudoeste goiano lá na cidade de Mineiros, aqui na tela da Bande. Na cidade de Mineiros, a Polícia Militar recuperou um carro furtado e várias ferramentas com valor total de R$ 70 mil, tudo isso depois de receber uma denúncia. Dois suspeitos foram identificados, um deles foi preso em flagrante. A Cláudia Silva está chegando e traz mais detalhes para a gente. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde para você, exatamente isso. A Polícia Militar recuperou esse carro furtado e também várias ferramentas. Os PMs foram avisados de que um homem tentou vender essas ferramentas em um ferro velho. O funcionário deste ferro velho desconfiou e chamou a polícia. E pelas imagens das câmeras de segurança, identificaram o suspeito que já era conhecido pelos crimes na cidade. Ele confessou que furtou o carro e também as ferramentas e vendeu algumas dessas ferramentas para o seu comparsa por apenas R$ 500. O tenente Novaes tem um pouco mais de informações sobre a prisão deste indivíduo. Vamos ouvir. Com esses suspeitos encontraram várias ferramentas, muitas ferramentas de uso em oficinas, além de outros materiais e conduziram os autores à delegacia e foram autuados pelo crime de receptação. Um dos autores possui várias passagens, várias passagens por furto, inclusive, passagem por roubo e também passagem por receptação. Os policiais foram até a casa do receptador onde encontraram parte dessas ferramentas. O valor total destes materiais encontrados é em torno de R$ 70 mil, sendo R$ 50 mil em ferramentas e R$ 20 mil pelo veículo. A polícia prendeu esse suspeito em flagrante e quem ficou feliz e satisfeito em ter os seus materiais recuperados foi o dono destes objetos, que fez um vídeo agradecendo a polícia. Eu quero primeiro agradecer ao pessoal da polícia militar, foi um trabalho muito bonito, muito rápido, me ajudou muito com essa apreensão dos miliantes aí. E o trabalho da polícia é muito ágil, agiu muito rápido aqui em Mineiros para nós. Então eu quero agradecer muito à polícia aí. Quantos objetos foram furtados, né? Mas graças a Deus, recuperados e os suspeitos foram presos. Voltamos aos estúdios. É com você. Obrigado, Cláudia, pelas informações. O mais importante é isso, né? Que eles estão presos. Foi lá, furtou, vai para a cadeia. Paga pelo crime que cometeu. Está mais do que certo o trabalho da polícia militar. Aliás, quero parabenizar a polícia militar aí de Mineiros. A gente teve aí na semana passada para todo lado. Você vê o trabalho da polícia. A polícia está presente em todos os cantos. Parabéns à polícia militar aí de Mineiros. E uma festa tranquila. Não viu uma confusão, uma briguinha sequer. Realmente pela condição de trabalho lá que a segurança pública oferece, né? A polícia militar fazendo um trabalho excelente. Parabéns à PM aí em Mineiros. Hora de falar da Impacto Prime, porque tem muita gente aí com o pneu do carro. Carequinha, carequinha. Com o amortecedor, você bate, você passa no quebra-mola e faz... Dá aquele estralo. E também com a pastilha de freio, já assim, ó. Só que você freia e vira para o lado. Igual a cabeça, vai ser. Mas agora, a solução está aí na sua tela. É a Impacto Prime. Centro automotivo completo, com tudo que precisa em amortecedores, pastilhas de freio. Você que vai trocar aí o pneu do seu carro. Você que quer fazer um alinhamento, balanceamento. A Impacto Prime tem todos os serviços que você necessita para manter o seu carro bem cuidado. E o melhor é a localização das lojas. Você que está em Itumbiara, na Avenida Sanz do Mó 655. E você que está em Rio Verde, na Avenida Universitária, no Jardim Presidente. A Impacto Prime está presente por aí, na cidade de Rio Verde, em Itumbiara. E aqui também, na cidade de Rio Verde, no 0800-107575. 0800-107575. É um serviço de qualidade oferecido para você aí que está acompanhando a gente. Não se esqueça de agendar o seu horário através do 0800 e já ganhar alinhamento 3D computadorizado, que é presente. Tá bom? Pensou, pneus? Pensou Impacto Prime. Impacto Prime, presente com você. A Impacto Prime, que está aqui em Rio Verde. E está aí em Itumbiara, também na Avenida Sanz do Mó, número 655. Pensou Pneus, pensou Impacto Prime, dois endereços. Rio Verde e Itumbiara para atender você. Vamos para o intervalo rapidinho. E depois do intervalo, a gente volta com mais informações para você, aqui na tela da Band, no Band Cidade Interior. Eu espero vocês já já com notícias do futebol. Seleção Brasileira... Desse jeito para definir a seleção brasileira. A seleção do nhenhenhen que não sai nada. Daqui a pouco a gente fala. Até já.